Gente, Gay Nerd está em ritmo de Copa, claro, como todo o resto do país. E aí vem aquela pergunta, gay pode gostar de futebol? Gay entende de futebol? Claro que pode! Tô aqui com dois grandes convidados, grandes amigos meus, dois grandes rivais de Catan também, grandes inimigos, que adoram futebol, Lucas Leite e Arlindo Loquete. Obrigado, gente, por estarem aqui. O objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre essa relação problemática do gay com o futebol, que no caso de vocês não é nada problemático, mas tem aí algumas questões no meio. E tanto o preconceito que a gente sofre dos héteros, porque não aceitam que gays se envolvam com o futebol, quanto dentro da própria comunidade gay, né? As pessoas não sabem disso, mas mesmo dentro da comunidade gay, gays que gostam de futebol às vezes recebem piadinhas, etc, etc. Então conta pra mim, assim, como é que essa relação de vocês com o futebol surgiu? Vocês são fãs e torcedores desde criança? Então, eu sou. Eu sou fã desde criancinha porque a minha família sempre gostou, tive gente da minha família que sempre foi no estádio, então me levava pra ir no Mineirão, tanto que eu fui a primeira vez numa final de Libertadores, com 10 anos de idade, no Mineirão mais de 100 mil pessoas. No! Fui cruzeiro campeão em 1997. Aí a gente foi bicampeão da Libertadores, aquilo eu obviamente surtei no meio do jogo, porque eu era criança e o Mineirão balançava naquela época. Então eu chorei que nem uma criança, que nem um viado nesse caso. Mas foi super divertido, foi super legal e desde então apaixonei e nunca mais larguei. Bom, isso vem da minha mãe, aquela mãe do interior fanática que fica em frente à TV de domingo à tarde. Então eu fui criando esse laço, minha família também, né? Os primos, etc, também tem essa paixão por futebol, mas isso veio mais da minha mãe. Como eu sempre fui educado pela minha mãe, isso veio desde pequeno. Então, 3, 4 anos de idade eu já tava vestido com camiseta de time, com ela em frente à TV, torcendo, e isso foi. Já são mais de 25 anos acompanhando futebol pela TV, todo domingo de tarde. Apesar disso, vocês não eram jogadores de futebol quando vocês eram moleques. Vocês gostavam, vocês batiam bola, brincavam na rua, aula de educação física. Como é que era isso com vocês? Bom, como eu sou no interior, a brincadeira de rua era bola. Era em frente de casa ou na rua do vizinho, então eu já sempre jogava bola. Então isso durou até uns 10 anos, quando surgiram traumas da infância ali de jogar bola, e eu era muito ruim, e eu odiava perder, e daí eu larguei o futebol. Falei, não, vou fazer algum outro esporte onde eu consiga ganhar alguma coisa, porque futebol era péssimo, fazer gol contra, eu ficava no banco o jogo inteiro, e eu não queria fazer isso. Então eu falei, não, vamos largar, e eu era muito ruim mesmo. Então eu joguei uma época, mas não rolou. Mas você sentia hostilizado quando você ia jogar? Porque ou por você ser ruim, ou por você ser gay? Sim, muito. Eu sempre fui a criança viada do colégio inteiro, desde quando eu cheguei. Então eu entrava no jogo, todo mundo, ih, olha lá. Daí eu fazia todas as cagadas possíveis que eu podia fazer, e era horrível. Era bem difícil, mas daí eu troquei de esporte. Mas isso não me impediu de continuar torcendo. Eu continuei assistindo futebol, como eu assisto outros esportes, mas eu parei de jogar. Não tenho a mínima habilidade pra isso não. Bom, ao contrário de torcer, que ficou mais forte depois da adolescência, na faculdade, aí pra frente, eu jogava muito quando era criança, assim, no prédio onde eu morava, e com minhas primas, que do lado do meu pai só tinha primas mulheres. Eu era o único homem, mas por incrível que pareça, todas gostavam de jogar futebol. Então a gente jogava, assim, na casa do meu avô, que tinha um campo grande, assim, pra jogar e tal. Mas, depois disso, nas escolas, assim, na primeira escola, principalmente, até os 15, 14 anos, eu não jogava porque sofria muito bullying. Porque era gay, viadinho, aquela coisa toda, meio gordinho. Então eu juntava isso tudo ao fato de que eu era péssimo jogando bola. Então eu já peguei meio trauma também, que nem o Arlindo falou. Porém, na faculdade eu voltei a jogar, por incrível que pareça. Eu jogava mais pra compor time, pra poder beber cerveja com o pessoal depois. Porque, apesar de todo mundo ser hétero, eu era o único gay do time, era muito tranquilo. Eles eram muito tranquilos, a gente sempre jogava, eu sempre participava quando precisava. Então eu sempre tive essa relação meio estranha. De começo, meio receoso de jogar, porque eu sempre fui muito ruim. Mas depois, na faculdade, eu fico mais tranquilo, até porque eu gostava de futebol, assistia futebol com eles. Uma pergunta, um clichêzão aí. Quando as pessoas começaram a saber que vocês eram gays, alguém, em algum momento, falou assim, mas como assim você é gay? Você adora futebol. Alguém soltou isso? Como é que foi isso? E na cabeça de vocês, isso era, tava fora de sintonia? Ou alguma coisa não tinha nada a ver? Como é que vocês trabalhavam isso? Pra mim, não tem nada a ver. Claro. Por razões óbvias. Eu sempre gostei, e eu sempre comentei de futebol. Gosto de conversar de futebol. Vocês que me conhecem sabem disso. A gente tá jogando Catan, eu tô acompanhando o jogo pelo celular. Porque, né, não quero saber se meu time tá ganhando. Só que foi engraçado, porque lá no trabalho, tem um dos secretários que, acho que ele até saiu lá. Mas, antigamente, a gente sempre trocava a ideia que ele é São Paulino, e ele curtia muito, e ele sempre me perguntava e tal. E aí, do nada, alguém comentou com ele, ah, porque o namorado do Lucas, ou o ex-namorado, sei lá, do Lucas. E aí ele olhou assim, tipo, namorado? Como assim namorado? Ele gosta de futebol. Ele não é gay. Aí eles olharam, sim, ele é gay, ele gosta de futebol. Não, mas ele sabe de futebol. Ele não pode ser gay. E aí começou essa coisa. E foi aí que lá no meu trabalho, aparentemente, foi quando descobriram que eu realmente era gay, e também gostava de futebol. Mas na cabeça, em geral, é uma coisa que, na verdade, não se associa. É impossível de se complementar. É, comigo eu acho que, de ao contrário, eu acho que as pessoas, primeiro, sabem que eu sou gay, e depois que eu gosto de futebol. Entendi. Não vem o fato de eu gostar de futebol, e depois saberem que eu sou gay. Mas e pra sua mãe, por exemplo, quando você contou pra ela que era gay? Eu já sabia, né? Ah, tá, então tá. É um futebol que menos importava naquele momento. Mas, pra mim, é exatamente o contrário. As pessoas ficam mais chocadas por gostar de futebol. As primeiras ficam sabendo que eu sou gay, e depois elas ficam chocadas por gostar de futebol. Não é esse caminho. Tipo, ah, mas você gosta de futebol como você é gay. Não, é exatamente o contrário. Você é gay, mas como você gosta de futebol? Aí fica essa questão. Isso é uma questão que eu queria discutir mesmo. A gente vai falar de homofobia nos estádios, homofobia dos héteros, em relação a gays que gostam de futebol, que querem ser jogadores de futebol. Mas, principalmente, também, o fato de que existe preconceito dentro da comunidade gay, com pessoas que gostam de futebol. Aquela coisa tipo, ah, devolve sua carteirinha. Se você gosta de futebol, você é muito hétero-normativo. Você é errado e não sei o quê. Vocês sentem essa piadinha? Vocês já levam numa boa? Vocês acham já uma coisa meio quase ofensiva? Como é que é pra vocês? Eu não acho ofensivo, porque é um ambiente machista, futebol é completamente um ambiente machista. É completamente normal e aceitável que venha um gay falar pra mim, como assim você gosta de futebol? Como assim você está se inserindo nesse mundo que usa você pra zoar os outros? Ah, é viadinho, ah, não sei o quê, sabe? Então, eu não me ofendo nem um pouco com isso, mas acontece muito. Acontece de eu ficar com o cara e falar, ah, vamos sair domingo à tarde pra ir no cinema. Não, eu vou assistir jogo. Tem um jogo importante pra assistir. E ele fica, como assim você vai assistir jogo de futebol? É, a gente pode sair depois. A gente pode sair às sete da noite, mas às quatro não vai dar. E daí, realmente tem esse choque, sabe? Mas essa questão de ficar ofendido com o comentário, eu não fico não, porque eu entendo. Porque eu entendo plenamente o que está acontecendo. É, eu também não fico ofendido porque, em geral, é mais de brincadeira até, né? Até vocês, assim, jogando com a gente, brincando, né? Que falam, ah, eu vou pra casa porque eu vou assistir tal coisa. Então, não, esse dia eu não posso porque, sei lá, é final da Copa do Brasil. E como o Cruzeiro tem ganhado tudo, né? Então, eu geralmente estou acompanhando as finais e tal, e os títulos. Fica mais difícil pra vocês conseguirem... Uma agenda muito lotada, né? Exatamente. Participar de muitos campeonatos é uma coisa muito difícil. É um time muito bem sucedido. Então, eu entendo também, porque essa questão do, ah, você não pode gostar de futebol, é como se fosse uma brincadeira com os significantes, né? O que significa ser gay? O que significa gostar de futebol? Então, essas duas coisas não se complementam no mesmo discurso. Eu acho que é mais nessa linha. E aí entra muito a questão, por exemplo, de como a misoginia está dentro do discurso próprio do futebol, e a homofobia e essa misoginia, elas se conectam dentro desse mesmo contexto. Então, por isso que a gente entende e a gente também leva na brincadeira até. Até porque, em geral, ninguém, sei lá, deixou de sair com a gente, ou deixou de conversar com a gente por causa disso. Não é um preconceito. É muito mais uma tentativa de entender mesmo. Como assim, você gay, você está reiterando esses preconceitos? Você está participando disso? Não, a gente não está. Tanto que a gente está querendo desconstruir essas questões em algum momento. E é aí que eu ia chegar. Qual foi a última vez que vocês foram no estádio? Como é que foi essa experiência? Essa questão da homofobia nos gritos das torcidas e etc. Tem sido muito discutido nos últimos anos. Vocês perceberam uma mudança para melhor ou para pior? Percebi. E eu acho que um pouco para melhor. Eu vejo, por exemplo, alguns grupos organizados de LGBT dos próprios clubes, por exemplo. Eu sei que o Galo teve um grupo muito importante. Até hoje tem. Eu sei que tem um grupo de meninas, torcedoras do Atlético Mineiro, por exemplo, super engajado. O Grupa, que eu adoro acompanhar, mesmo sendo cruzeirense, acho que não tem nada a ver. A gente tem que se apoiar nesse aspecto mesmo. Eu sei que o Grêmio teve uma torcida organizada, a primeira de todas LGBT. O Cruzeiro Tiro tinha o Marias, que é como eles chamam os cruzeirenses, a Seu Maria. E aí a gente percebe a misoginia. Para poder você tentar desqualificar o outro, você usa um adjetivo ou uma personificação feminina. Então, quando alguém me chama de Maria, eu falo, oi, chamou? É isso. Ok. Pode chamar de Maria. Não tem problema com isso. Nenhum problema. Mas eu não gosto, por exemplo, de chamar os atleticanos de franga. Porque franga é a forma, eu acho, extremamente pejorativa de chamá-los também, porque é como se desqualificasse alguma coisa relacionada ao sexo feminino. Então, assim, nas minhas visitas aos estádios... Mas frango tá liberado? Frango, acho que tá liberado. Tá bom. Porque aí é o símbolo deles. É como se chamasse a gente de raposo, raposa, sei lá. Mas aí, nesse caso, nos estádios, eu vejo que ainda falta muita coisa. Principalmente porque nos gritos, em geral, é sempre xingamentos, que eu não vou reproduzir aqui, relacionados a xingamentos homofóbicos. E eu mesmo, quando ia com outros amigos, amigos gays, a gente simplesmente não cantava. A gente ficava na nossa e xingava de outras coisas. Mas aquelas, não. Eu não vou em estádio, porque eu sou muito pé frio, e daí eu não piso em nenhum estádio, em nenhum jogo, porque não dá. Mas você não acompanhou várias coisas nas Olimpíadas? Então, aí eu vou chegar nas Olimpíadas. Olimpíadas tá liberado. Olimpíadas não tem problema. Eu vou chegar nas Olimpíadas. E nessas Olimpíadas, você vê uma grande diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino. Eu fui acompanhar os dois jogos das semifinais do Brasil. É uma diferença gritante. Eu não aguentava ficar no ambiente da semifinal do futebol masculino, porque era um xingamento sem fim. Era xingamento de coisas que o Lucas não quis reproduzir, eu também não vou reproduzir. Mas era muito pesado. Eu olhava pra minha amiga e a gente ficava assim, o que que tá acontecendo? Vamos embora daqui. A gente só não ia embora dali porque a gente ia pagar do ingresso e a gente tava se divertindo. Mas era muito esquepante a diferença entre o futebol feminino e como as pessoas se comportam dentro do futebol feminino. E como é um outro universo de torcedores. E como é um futebol masculino, é outro universo de torcedores. Você via os que eram torcedores de organizadas, das torcidas cariocas principalmente, porque era no Rio de Janeiro. E era bem complicado. Mas a gente, como o Lucas disse, diminuiu. A gente vê que dá uma diminuída. Porque é a tendência você ir diminuindo isso com os anos. A FIFA mesmo repreendeu isso há um tempo atrás, esses gritos, falou que ia mutar. Eu não sei como tá hoje, mas teve essa questão de mutar se eles ouvissem aqueles xingamentos principalmente nos lançamentos de tiro de meta. Mas eu não sei se rolou não. Eu acho que continua... Eu acho que como continua um ambiente onde a galera ainda é um pouco atrás da nossa cidade ainda, é um pouco mais velha. E isso vai se perpetuando. Eu acho que é muito difícil acabar com esse tipo de xingamento. Mas a tendência eu acho que é diminuir. Eu acho que a tendência é as pessoas se... Se policiarem melhor. Sim, sim. Gente, o papo tá ótimo, mas é uma última pergunta. A gente ainda discutindo essa questão da homofobia dentro do futebol. Eu acompanho muito pouco o assunto. Eu acompanho mais porque evidentemente questões LGBT me interessam. Mais do que questões do futebol. Mas quando eu converso com as pessoas e quando eu leio sobre o assunto, me parece que é muito comum, na verdade, existem jogadores de futebol gays. E é um fato que dentro da indústria, dentro da comunidade, as pessoas sabem disso. Só que nada é dito. Tudo é camuflado. Tudo é escondido. Então a minha pergunta é... Quanto tempo vocês acham que vai levar até algum jogador de futebol se assumir gay? E qual vai ser o impacto disso pras pessoas? Eu acho que demorar muito tempo ainda. Muito tempo que é tipo 10 anos? Não, muito 20 anos. Eu acho que vai demorar bastante tempo ainda. O futebol, acho que de todos os esportes, pra você ir lá e dar a cara a tapa e se assumir, principalmente um jogador importante. Então um jogador de grande evidência na mídia, eu acho que vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo. Você tem que tirar muita raiz ali pro cara poder falar, eu sou gay e assumir. Pode ser que isso aconteça na Europa. Se isso acontecer, primeiramente vai acontecer na Europa. Eu acho muito difícil acontecer por aqui. Mas eu acho que vai demorar. Eu acho que demora ainda mais uns 20 anos pra mais pra acontecer isso. Qual você acha que vai ser o impacto disso pras torcidas e pra própria indústria do futebol? Eu não consigo nem perceber porque eu acho que isso não vai acontecer nem em 20 anos. Eu acho que vai demorar muito mais. Além de ser um ambiente extremamente misógino, homofóbico, racista, cheio desses preconceitos, atualmente tem sido um ambiente cada vez mais religioso, controlado por grupos religiosos, por grupos que estão ligados a esses setores. E eu não vejo nem um pouco essa perspectiva. Eu não sou nem um pouco otimista nesse sentido. Sem querer desanimar e ser assim. Não, acho importante, porque eu não entendo nada do assunto. É, sem prazo, porque a FIFA não tem o menor interesse nesse momento, aparentemente, de fazer uma campanha de fato empreendida nesse sentido. As campanhas de racismo da FIFA não deram em nada até então. Elas não têm nenhum impacto realmente efetivo. Agora, pra ela saltar de racismo pra LGBT, eu nem vejo isso acontecendo. Então fica a dica, FIFA. Faça isso. Mas não vai acontecer. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença do Lucas e do Arlindo aqui. Obrigado por contarem pra gente, contarem um pouco da história de vocês. Espero que todo mundo entenda que, gente, é ok ser gay e é ok ser gay e gostar de futebol. Gente, não tem problema, tá? A gente não está reforçando nenhum estereótipo. Não tem problema nenhum. Se vocês gostaram desse tema, se você também acompanha futebol, se você sofre aí brincadeirinhas dos seus amigos porque você é gay e gosta de futebol, deixe seus comentários, conta um pouco da sua história pra gente. Eu prometo que eu vou ler e vou responder todo mundo. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. A gente está em época de Copa. É sempre bom discutir essas questões problemáticas do futebol, ainda mais uma Copa na Rússia. Então é isso, gente. Até o próximo Gay Nerd. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Gente, a parte que realmente importa pros gays na Copa. Homem bonito na Copa. Quem é o atleta, o boleiro mais bonito? Pra mim é o Griezmann, da França. Ele é atacante e ele está no Atlético de Madrid, se eu não me engano. E está provavelmente se transferindo para o Real Madrid ou para o Barcelona. Para o Barcelona, eu acho. E eu acho que vai rolar agora. Fica a dica. Pra mim é o Alisson, que é o goleiro do Brasil, goleiro titular. É um moreno de olho azul que vale muito a pena acompanhar a gente.